e é isso que meu primo vai brincar com um anster em minha loja e aí não e eu que fui sair de casa agora de manhã para ir trabalhar o meu cadeado aqui né aí beleza vou abrir para me tirar o carro no ar de jeito nenhum alguém me trancou aqui dentro mano aquele cadeado não é meu alguém me trancou dentro da minha própria casa vai entender vou te falar a verdade se não tivesse 2R de defeito nega eu te pegava 2R 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 o rosto e o do resto nega tu é filha nega coitado de ti Deus Deus desculpa Deus mas essa não é filha seu não é tua filha é de lá ó vou te pegar trazer essas nega para o mundo vou te quebrar nossa bebê linda de bonito e gostosa de cremosa com todo respeito minha vida nossa facino agora encantou oi em radicalizou geral eu não vou meter o oco para vocês não e eu fico tá prevista pra cá é nada doutor eu quero ver o fim os cachorros cachorro ali tem um gato aí como é que o gato faz em tchê tirada tchê tirada tchê tirada tchê tirada tchê tirada ai värld Boa tarde Neymar, eu vou conversar com você aqui, eu quero que você me ajude a abrir um poço, meu sonho é abrir poço, furador e poço. Peraí, 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 aé cair, soldado ferido, soldado ferido, soldado ferido. Estou fazendo trabalho aqui na casa da mulher, o cachorro está aqui do meu lado, está querendo me morder, ela falou que ele não morde. Sai da lá, sai Vai me ajudar? Você sabia que no corpo humano eles tem mais de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos? É, e mesmo assim eu tenho disfunção Mano, vou ver o que é que o meu amigo tá fazendo Ô Arthur, tá fazendo o que? Mano, eu tô preparando um negócio pra minha namorada, velho Top 10 pessoas que entrariam, meu namorado Caralho, que babaca, velho Ah, mano, relife, eu não coloquei ninguém Porque é o amor da minha vida Ó, que fofinho, velho Ô, mãe, que diabo é isso, velho? Cachorro tem duas sombras, velho Mas vou a história, homem Sapo, alê, dois reais Dois reais pra chupar o sapo Três pra comer minha roupa Ai, me se pôde Moça, moça Me fala, qual que é seu nome E o porquê que você não quer ficar comigo Uai, tu não pediu? Você quer ficar comigo? Não Aparentemente, quando você pega um ovo e dá pra um cachorro Ele entende que é uma coisa sensível E ele não quebra Bora ver? Filha da puta Gente, ninguém gosta, né? De ter seu trabalho comparado com cocô Ninguém gosta Você gostaria? Deixa aí nos comentários Ah, mas vocês já viram um moleque de 18 anos natural Ao zerar essa máquina Vai, Otávio Vai, mano Você consegue, mano Vai Você consegue, vai Bora, bora Oi, Matheus Tudo bem? Matheus Seu pai trabalha na padaria? Não trabalha? Nossa Por quê? É porque você é um sonho, Teteu 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 Teteu